Maria apostou a seguinte sequência na Mega Sena, 7, 23, 31, 38, 45, 52. Dudu apostou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem tem mais chances de ganhar a fortuna? Olá, eu sou Joyce Pimentel, professora e pesquisadora de matemática e neste IMEF, inscrito pelo professor Tiago Reis, falaremos sobre quais são as chances de se ganhar uma bolada na Mega. A Mega Sena é uma loteria administrada pela União Federal. Em sua forma mais simples, você compra uma cartela contendo os números inteiros de 1 até 60 e escolhe 6 desses números. 60 bolinhas, cada uma contendo um dos números de 1 até 60, são colocadas em uma gaiola. 6 bolinhas são retiradas aleatoriamente da gaiola, sem reposição. Se as 6 bolinhas retiradas contiverem exatamente os 6 números que você marcou em sua cartela, você ganhou o grande prêmio. Se você acertar 5 ou 4 dos 6, você ganha prêmios menores. Mas, vamos deixar aqui em minha quadra para depois. Vamos nos concentrar agora na cena. Um bolão, uma vez, sugeri apostarmos a sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quase fui linchada. Meus amigos disseram que não deveríamos apostar números consecutivos, que a chance de ganharmos seria muito maior se apostássemos números espalhados. Pelo bem da minha integridade física, acatei a sugestão. Mas, e aí, meus amigos tinham razão? Em que sequência temos mais chance de ganhar? Para responder essas perguntas, precisamos falar de probabilidade. Uma probabilidade é uma medida das chances de um determinado evento acontecer, de acordo com o universo total de possibilidades. Esses são exemplos de perguntas que fazemos no dia a dia, sobre os quais não temos uma resposta exata antes de um evento ocorrer. Mas que, com o auxílio dos cálculos de probabilidades, podemos ter uma estimativa do que vai acontecer. Uma probabilidade é um número que exprime o quanto é provável um evento ocorrer. Pode-se falar de probabilidades de eventos no universo infinito, e até contínua de possibilidades. Por exemplo, escolhendo-se aleatoriamente um ponto no disco, qual a probabilidade deste ponto ser o centro do disco? Note que existe um número infinito de possibilidades. Um disco possui infinitos pontos. Ou, qual a probabilidade do ponto escolhido estar na borda do disco? Note que agora, não só o número total de possibilidades, mas também o número de eventos favoráveis é infinito. A borda do disco possui infinitos pontos. Se você quiser... Podemos fazer um EMEF sobre probabilidades em universos infinitos de possibilidades. Mas, por agora, vamos nos concentrar nos universos finitos. A probabilidade de um determinado evento ocorrer é uma fração onde o numerador, o número de cima, é a quantidade de casos favoráveis ao evento. E o denominador, o número de baixo, é a quantidade de casos possíveis. Isto é, a probabilidade de um evento ocorrer é a razão, a divisão entre a quantidade de casos favoráveis e a quantidade de casos possíveis. Quanto maior esta razão, maior a chance do evento, de fato, ocorrer. Quanto menor a razão, menor a chance, é claro. Por exemplo, lançando-se uma moeda comum, honesta, qual a chance de sair coroa? O número de eventos favoráveis é 1, só há um lado da moeda que é coroa. O número de eventos possíveis é 2, a moeda só tem 2 lados. Assim, a probabilidade de sair coroa é 1 sobre 2. Em outras palavras, há 50% de chance de sair coroa. Escolhendo-se aleatoriamente o estado da Federação Brasileira, qual a chance dele ser da região sudeste? O número de eventos favoráveis é 4. A região sudeste do Brasil é composta por 4 estados. O número de eventos possíveis é 26. O Brasil possui 26 estados. Assim, a probabilidade do estado escolhido ser do sudeste é 4 sobre 26, ou 2 sobre 13. Em outras palavras, a chance do estado ser sudestino é de 15,38%. Vamos, então, a questão da Mega Sena. A chance de sair 7, 23, 31, 38, 45, 52 é maior do que a de sair 1, 2, 3, 4, 5, 6? A chance de sair em números espalhados é maior do que a chance de sair em números consecutivos? No caso da Mega Sena, o número de eventos possíveis é a quantidade total de sequências de 6 números que podem ser sorteadas dentre os números de 1 até 60, sem importar a ordem dos números. Melhor você se sentar agora para não cair para trás. Existem 50 milhões, 63 mil e 860 sequências possíveis de serem sorteadas na Mega Sena. Hã? Como eu sei que é essa quantidade toda? Bem, esse é o número de combinações de 60, 6 a 6. Para maiores detalhes, no INEF Futuro a gente pode falar de análise combinatória. Já sabemos, então, que o denominador é 50 milhões, 63 mil e 860. Qual o numerador no cálculo de probabilidade na Mega Sena? Bem, sobre a chance de sair 7, 23, 31, 38, 45 e 52, o número de eventos favoráveis é 1. Isso mesmo, o número é 1, pois existe apenas uma única sequência favorável, a sequência específica 7, 23, 31, 38, 45 e 52. Por isso, a probabilidade de sair a sequência 7, 23, 31, 38, 45 e 52 é 1 sobre 50 milhões, 63 mil e 860. Em outras palavras, 0,00002%. A quantidade de eventos favoráveis a sair a sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6 é 1, pois existe apenas uma única sequência favorável, a sequência específica 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a probabilidade de sair a sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6 também é 1 sobre 50 milhões, 63 mil e 860, que é 0,00002%. Ou seja, a probabilidade de sair 1, 2, 3, 4, 5, 6 é exatamente a mesma de sair 7, 23, 31, 38, 45 e 52. Exatamente a mesma! Surpreso? Surpresa com esse resultado? Pois é, como estamos falando de duas sequências específicas, elas possuem a mesma probabilidade de serem sorteadas. Mas por que ficamos surpresos com esse resultado? Geralmente, a gente confunde as perguntas. Se lembra das duas perguntas que fizemos? Elas podem até parecer a mesma pergunta, mas não são. Elas têm significados diferentes. Como já vimos, a primeira pergunta compara duas sequências específicas. Já a segunda pergunta compara dois tipos de sequências. Quando perguntamos se a chance de sair em números espalhados é maior do que a de sair em números consecutivos, estamos comparando a chance de sair qualquer sequência de números espalhados com a chance de sair qualquer sequência de números consecutivos. Ora, existem apenas 55 sequências de números consecutivos. Só existe uma sequência de números consecutivos começando com 1. Só existe uma sequência de números consecutivos começando com 2. Só existe uma começando com 3. E assim por diante. Só existem uma começando com 55. Assim, começando com 56 já não tem como, pois o maior número possível é o 60. Assim, a probabilidade de sair alguma sequência de números consecutivos é 55 sobre 50.063.860 ou 0,00011%. Como existe um total de 50.063.860 de sequências e 55 delas são de números consecutivos, 50.063.860 menos 55 são de números não consecutivos. Como 50.063.860 menos 55 é igual a 50.063.805, temos que a probabilidade de sair uma sequência de números não consecutivos é de 50.063.805 sobre 50.063.860 ou 99,999989%. Por isso, meus amigos, não quiseram me deixar marcar a sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que se passava de maneira informal na cabeça deles é que a probabilidade de sair alguma sequência de números não consecutivos é muitíssimo maior que a probabilidade de sair alguma sequência de números consecutivos. Note que a palavra alguma aqui faz toda a diferença. Quando falamos da probabilidade de sair alguma sequência de números não consecutivos, estamos falando de um conjunto com várias, nesse caso, muitas possibilidades. No entanto, o que meus amigos não perceberam é que quando comparamos a sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6 com a sequência 7, 23, 31, 38, 45, 52, estamos comparando dois conjuntos unitários de possibilidades. Logo, estamos comparando dois eventos equiprováveis. E aí, vai tentar a sorte na Mega Sena? Música 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 Música